Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os episódios que salvaram Ben 10 Reboot com a participação do Relógio Esquisito. Lá do canal do Cérebro Espacial, bora ver esse vídeo naquele mês, no Instagram de 100 pra vocês verem minhas reações. Esse vídeo é longo, então não vamos perder tempo. Só peço pra vocês deixarem like aí pro Negão pra ajudar o canal, né? Se inscreva também, se você ainda não é inscrito. E, bom, continua aí comigo pra poder acompanhar os vídeos, beleza? E, é claro, se você é novo ou novo no canal, sejam muito bem-vindos. Ai, que delícia! E, gente, já sabe, o esquema do canal tem a espada do Negão pra você beijar, que é a poderosa Black Shark. E, é claro, tem nosso querido e amado Tubarão. Vai nadar com ele depois disso. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o Reavit, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Maria da... Vamos lá, quais são esses episódios aí que ele vai mostrar? Nem assisti esse ainda. Bom! Ok, ok, eu sei que muitos de vocês não curtem o reboot de Ben 10, e tudo bem, faz parte. Mas eu aqui amo como vocês já devem ter visto no canal, e eu cansei de esconder isso. Nesse fim de semana foram lançados os três especiais responsáveis por concluir a quinta temporada do Ben 10 Reboco. Então, eu vim aqui humildemente falar um pouquinho sobre cada uma, com seus subtextos e mensagens, que acreditem que são incríveis e representam os melhores episódios do reboot. Obviamente, tem spoilers, então cuidado se você não quiser ter sua experiência destruída. Ben 10.000 e 10. O episódio constrói basicamente um mundo pós-apocalíptico muito legal, com um alien que é um enxame destruidor de mundos, criado pelo próprio Ben adulto, e uma tentativa de criar uma tecnologia capaz de ajudar o planeta Terra, mas que acaba atacando o planeta. O alien é chamado de Surge. Aqui nós temos a Gwen, presidente dos Estados Unidos, algo que faz uma alusão direta ao episódio de Força Alienígena com o Ben 10.000, que sugere que ela se torna a presidente da Terra quando adulta. Ela é muito corajosa e determinada, sendo muito durona e fechada nos seus pensamentos, arriscando sua vida mesmo sem poderes, para conter a invasão do Surge. É muito legal ver que todos os zilões se tornaram secretários dela, por conta da grande ameaça que assola a Terra, com inclusive a relação entre ela e o Kevin sendo muito fofa. Ambos guardam mágoas do Ben, o Kevin principalmente pelo Ben ter abandonado ele em uma forma monstruosa, já que o seu antitrix o travou nessa forma e o único que podia ajudar era o Ben. Eu acho que o Kevin foi muito mal explorado aqui, mas por não ser o foco de episódio, é compreensível. O episódio explora a depressão do Ben após ter falhado em uma batalha e ter seu vô morto por um erro seu. Sim, é bem pesado se tratando do reboot. Se afasta de sua família e de todos, guardando um rancor e ressentimento por conta da sua falha. Falha que ele não pode voltar atrás. Sua barba cresce, suas manias de engenho são inexistentes, claramente sinais de uma depressão severa, de alguém que não valoriza nem ao menos o próprio corpo depois de sofrer tanto, depois de ver a pessoa que ele mais amava morrer por sua causa. A culpa é o que mais nos corrompe e corrompeu o Ben também. É visível como o Ben sentir falta do Fomax e vê-lo voltando para o passado para pedir ajuda da sua versão do passado e encontrando seu avô vivo é um alívio e faz com que as motivações sejam muito mais pesadas, já que aqui a gente vê como o Ben quer salvar sua família de verdade ou, ao menos, o que restou dela por valorizar o que perdeu. O Ben do passado com o do futuro lutando é juntos, é incrível, com combos combinados e com o Ben do futuro ensinando sua versão mais nova, alguns truques especiais. Ainda mais legal é ver como o Ben do futuro evoluiu e seus aliens são mais maduros, inclusive na aparência que seguiu sua idade. Aqui a gente vê um plot que é basicamente o reverso de um miniverso, onde o Ben jovem ajuda o Ben criança a superar o feedback, enquanto aqui o Ben criança ajuda o Ben adulto a superar seus problemas. Interessante. Fala gurizada do canal Cérebro Espacial, eu sou o Limey. E eu sou o PeeWee e hoje nós vamos falar sobre os especiais que aconteceram no Ben 10 Reboot nesse final de semana nos Estados Unidos. O cara tem microfone igual o meu. No caso eu não conheço o nosso canal, a gente é do relógio esquisito. A gente fala muito sobre o Ben 10 e sobre outras coisas também. E claro, vamos agradecer o incrível convite do grande Mate aí, nosso parceirão. Obrigado, Mate, é uma honra estar aqui no teu canal. E bora então comentar um pouquinho de cada especial aqui. Vai ser uma honra aí compartilhar um pouco da nossa opinião, né PeeWee? Exatamente. Legal. E pra começar, nós vamos falar um pouco sobre o especial do Ben 10.010, que falando rapidamente aqui, foi o especial que eu mais gostei em questão de história. É um especial que traz o Ben 10.010 diferente, um Ben 10.010 muito Luke Skywalker, um Ben 10.010 que tem sofrimentos, que a vida bateu, que não é aquele herói que a gente conhece, que tem o peso da perda do Vomax, que é, não tem confiança em si mesmo, e que tem que buscar, através de um Ben 10.010 de outra linha alternativa, o sua reestruturação pra voltar ao caminho do herói. Eu, PeeWee, eu gosto muito dessa história também, porque ela simplesmente trouxe uma coisa diferente dos outros Ben 10.010 que a gente já tinha visto, né? E principalmente essa referência que tu comentou do Luke, que a gente gosta bastante, é um momento bem legal pra ver o Ben desse jeito, onde a gente esperava que ele estivesse no seu auge, mas ver ele nesse momento e aprender como um herói, como um ser humano sempre tem que aprender, é muito bom. E ver as consequências disso, ver as relações novas, ver que todo vilão tem uma segunda chance, porque toda a galera lá é reabilitada. E ver um alien novo aí também, né? O Serge é um alien muito criativo, muito legal. Eu curti bastante o especial. Com certeza, de história, eu realmente acho, que nem tu comentou, o melhor, assim, uma história muito boa e muito nova pra Ben 10. O episódio traz esse sentimento sensacional do clássico episódio do Ben 10.010 original, lá de 2005, do Ben do futuro tendo que aprender com a sua versão mais nova, aprender uma lição que ele esqueceu há muito tempo. Aprender a ser uma criança, de novo, com esperança. Esperança que ele perdeu com a idade, como acontece com muitos de nós. O poder de se perdoar pelos erros passados e criar um futuro mais vivo por si só. Todos nós merecemos segundas chances, e as únicas pessoas que têm a oportunidade de permitir essas segundas chances, somos nós mesmos. E no fim, o Ben 10.000 se torna um herói de novo. No meu placar, esse episódio fica em segundo lugar dentre os episódios especiais. Qual o primeiro? Ben-Gen-Ten. A ideia de Ben 10 e Mutante Rex serem do mesmo universo era pra ter sido algo real na continuidade clássica, mas por questões dos brinquedos serem produzidos por empresas diferentes, eles tiveram que ficar em universos separados. Aqui, a ideia é que eles fazem parte do mesmo universo, e dentre os especiais, é o mais simples. Mas o que eu mais gostei é que ele já começa a apresentar o conceito de que o verão do Ben tá acabando, e consequentemente, as aventuras também. Algo que deixa o Ben simplesmente assustado, já que ele não quer voltar pra sua vida normal. O início do conflito é bem idiota, já que acontece só porque o Ha-Ha e o Rex roubaram um lanchinho lá do Ben. Durante a batalha, o Omnitrix é alimentado com nanites e enlouquece, transformando todos ao redor em aliens. Não só isso, como diversas pessoas nos Estados Unidos, tudo acontece por conta do Rex. Em seu egoísmo, ele vai embora, deixando o Ben, lidando sozinho com a situação. Mas o Rex volta por se sentir mal e ser genuinamente uma boa pessoa. Seus poderes ainda estão confusos, ele ainda não tem total controle neles, e ele aprende durante o episódio ao fazer diversos dos construtos que a gente viu na série original. Com participação, além da Providência, mandando uma bomba pra destruir todos os seres humanos transformados em monstros, mas também do Agente 6, que é tão brabo que leva o Ben na porrada, tipo, numa boa, mano. Porra? Caraca. Aqui o 6 tá atrás do Rex, já que a Providência o considera uma aberração da natureza, não passível de liberdade alguma. O Rex e o Rala são bem legais. A gente vê o drama do Rex por não ter uma família, por ter perdido seus pais num acidente e não ter mais ninguém, sendo perseguido pela Providência por acreditar em que ele é um monstro. O Rex sente todo esse peso de ter transformado as pessoas em monstros, e ainda por se sentir uma aberração, por não se sentir amado por um único ser humano, além do Raha, que bom, não é um ser humano. Rex tenta consertar o Omnitrix, mas tem medo de estragar tudo de novo. E o mais legal é ver como o Ben é compreensível e continua tentando ajudar o Rex. Além disso, a gente vê também como o Ben vê a situação do Rex e percebe que o motivo dele não querer que o Verão acabasse é por causa da sua família. Ele aprende a valorizar mais sua família depois disso. Ao ver o Ben lutando sozinho, o Rex se compadece, e mesmo sabendo que pode ser capturado pelo 6, ele troca sua liberdade por ajudar o Ben pra se redimir. Mesmo sabendo dos riscos, isso é um desenvolvimento lindo pra pouco tempo de episódio. Dá pra ver que foi feito com carinho. No final das contas, o que o Rex precisava era só de carinho, de um amigo. Ele não tem lembranças da família, não sabe quem é, nada. E o Ben assume esse posto de se colocar no lugar do Rex e se tornar o seu amigo, um parceiro. Ao fim, obviamente, eles vencem. E como eu sempre digo, o tema principal de Ben 10 é família. E mais uma vez, o reboot nos prova que sabe muito bem respeitar esse tema. No meu placar, esse episódio fica em terceiro lugar. Mesmo sendo muito bom, tem algumas coisinhas que fazem ele só parecer um episódio comum do reboot. Enfim. Hum. Quero ver o primeiro lugar, como é que vai ser. Quero comentar um pouco sobre o especial do Ben 10, o crossover de Ben 10 e Mutante Rex, que os fãs de Mutante Rex estavam esperando há muito tempo, né? Porque tava com a ressaca do Mutante Rex, o pessoal não via Mutante Rex há séculos. E sendo bem sincero pra vocês, a gente não é tão afeiçoado, a gente não tem um carinho tão grande com o Mutante Rex. Não que a gente não goste, muito longe disso. Mas a gente não é aquele negócio como pode ser o Danny Phantom ou o Ben 10 pra nós mesmos. E, cara, na minha opinião, sincero assim, o único ponto alto daquele especial, que nem pra mim não é nem um especial direito, é só o Mutante Rex, né? As aparições dele, os poderes dele, são a única coisa realmente positiva daquele especial na minha concepção, porque é um episódio genérico. É um episódio que o Ben, ele tá lá, tem o vilão que tá lá por... O Rex tá lá por conveniência, as coisas acontecem por conveniência, aí uma criança vira um bebê no Hermossauro, tudo acontece porque tem que acontecer, não tem nada demais ali. As partes legais, realmente, são a história do Mutante Rex, o passado do Mutante Rex, as próprias aparições do Mamaco, do Agente 6, né? São essas aparições que realmente fazem a gente gostar mais desse episódio, porque em relação à história, em relação a problemas, em relação... Até drama tem um pouco no final, mas, no geral, eu achei bem fraco. É, foi um episódio, assim, muito clássico do início do reboot, né? Pega uma historinha, assim, e... Bem simples, né? E traz umas coisas legais no meio dela. Mas eu acho que, bem como tu comentou, ter visto o Mutante Rex de novo, ter visto ele desse jeito, trazido para um estilo que a gente, né, não é o nosso estilo preferido, mas ver ele dessa forma adaptada, eu achei muito legal. Eu me diverti bastante na questão comédia, porque eu acho que o humor do reboot ainda consegue me convencer, eu ainda rio bastante, mais do que eu rio assistindo clássico, porque eu já sei todas as piadas, né? Quando eu assisto, assim, é mais natural, assim, o entretenimento. E eu acho que o que eu mais gostei desse episódio foi ali a ceninha final. Eu acho que é sempre bom dar um espaço para o Ben, ter um desenvolvimento, aprender uma lição, porque nem sempre, né, ele sempre acaba voltando a ser meio arrogante, ou meio se achando como ele sempre acontece. Ou meio criação. E eu acho que aquela liçãozinha legal de que a gente fica com a família é sempre muito importante para a gente ver mensagens para o final dessa história. Gente, eu não estou comentando muito, estou prestando mais atenção, porque esse daí eu não assisti, esse Ben 10 aí reboot, eu não vi, Ele até fez uma, esses dois aí fizeram uma referência à Luke Skywalker, que aí eu, Star Wars, no caso, é uma coisa também que eu não assisti muito, eu só assisti uma animação ou outra, mas bem pouco, e há muito tempo atrás, então, referência a Star Wars eu não sei, tá? Por isso que eu não estou comentando tanto, estou prestando mais atenção aqui, porque essas coisas para mim que eu estou vendo realmente são novas, tá? Embora essa parte do Montanque X-Rex com o Ben 10 não seja tão novo assim, porque eu já vi o episódio, no caso, naquele clássico lá, achei muito maneiro, tá? Mas essa parte também é nova, tá? Agora, finalmente, Alien Extension. Esse aqui, velho, o crossover mais esperado do fandom de Ben 10. Não só dos últimos tempos, mas acho que de todos os tempos. ver todos os Ben juntos, principalmente os das séries anteriores, era um sonho antigo, um sonho que se tornou real, contando a história de um sapo celestial responsável por coletar os Omnitrixes de Ben's alternativos pelo Omniverso. É um dos episódios mais pesados do reboot com toda certeza. O Alien X é brutal, assustador, mais poderoso do que qualquer ameaça que o Ben já lutou. Ele ataca sem dó, sem medo de machucar, de matar e retira o Omnitrix do Ben. Inclusive, é revelado que ele matou diversos dos Ben's que retirou o relógio, levando o peso do episódio para as alturas. Caraca, mano. Sério isso? Nossa... Nossa... Porque ele já não suporta mais ver a mesma coisa se repetindo várias e várias vezes em diversas realidades diferentes. O Ben do reboot perde seu Omnitrix de forma permanente, mas a gente descobre que esse não é o Ben do reboot, só uma versão alternativa dele. Então, a gente vai para o Ben do reboot de fato, que passa pelo drama de querer ser um herói sozinho, sem sua família. Por seu próprio ego de não querer ter ajuda acreditando que possa derrotar tudo e todos sem ajuda nenhuma. Mas isso se prova muito errado quando ele luta contra o Alien X, algo que ele não pode derrotar, algo que o vence facilmente. O Alien X é brabo demais, Caraca, mano, esse daí é brabo demais também. Cara, é lindo quando o Ben de Força aparece. E sim, é confirmado que é realmente o Ben que nós conhecemos de Força Alienígena. Cara, pra mim, quando ele apareceu foi uma emoção absurda. Ele é bem maduro, conhecedor de diversos fatos sobre os encanadores, sério e determinado, mas sempre com as piadinhas exatamente de como ele era em Força Alienígena tentando levar o peso de derrotar o Alien X sozinho, inclusive quase sacrificando o seu Omnitrix pra salvar a vida do Ben do Reboot. Mas o Ben do Reboot também é bem maduro aqui e finalmente entende que não pode fazer essa luta sozinho e que eles vão precisar de ajuda, querendo ele ou não. E aí que eu começo a pirar, chega o Ben de Supremacia, muito B10 com o Super Omnitrix nas mãos e eles vão atrás de mais e mais versões alternativas, aí tem um crossover, véi, supremo, entre todos os Bands e a Gwen 10, sim, mano, a mesma Gwen 10 do episódio lá do clássico. Tem o Ben do clássico com a sua arrogância total e a personalidade perfeita, igualzinha, tem o Chama do clássico, mano, com uma transformação incrível, o Amfíbio, o Friagem, mano, com a musiquinha de fundo Aquático, o Blox, o Cromático, Aliens, que são os menos aproveitados considerados pelo Phantom, já que o Cromático apareceu poucas vezes no universo, o Aquático também e o Blox, o Blox aprecia bastante, mas o Amfíbio e até o Friagem, que vira aquele troço bombado em o universo. E é ali que o negócio fica genial, o Ben do Reboot entende a lição ao perceber o motivo de estarem perdendo, ao perceber o motivo de todos os outros Bands terem perdido, ele percebe que eles precisam agir juntos pra chegar onde querem. Todos atacam ao mesmo tempo e é lindo, velho, é lindo de verdade, eu não sei nem o que dizer, é um momento assim muito bem estruturado, a luta é muito bem coreografada, muito bem feita, não tem um erro de animaçãozinho, porque, e eu não vou continuar falando aqui, porque é um baita spoiler, o final do episódio é simplesmente explodir cabeça. Simplesmente assistam assim que possível, porque é lindo, lindo de verdade. Agora pro último, o especial, que na minha opinião, e eu acredito que é no Dunlame também, é o mais legal, é o especial mais especial mesmo, que é o Alien Extinction, que é o especial que aparece o Alien X, aparece os Bands do Alien Force, do clássico, do Supermacia, do Omniverse, aparece a Gwendes lá também, acontece muita coisa, o Ben perde o Omnitrix, a gente consegue ver um Vomax, que não é encanador, que ele perdeu o Ben, da linha do tempo dele, pro Alien X, muitas coisas acontecem, eu tenho muitos pontos positivos pra destacar, como por exemplo, o Vomax, na realidade, ele sempre foi um encanador na linha canônica do reboot, ali aquela ceninha, aquele trechinho ali que o Ben do Alien Force chega com a trilhazinha do Force Alienígena, ele vai entrando, ele começa a falar, e ele fala sobre, ah, The Plumbers, os encanadores, e aí o Vomax faz, corta, corta, eles não sabem, o Vomax que nunca, tinha dado muitas poucas pistas de que ele na realidade era um encanador, muito diferente do Vomax, do clássico, são muitos pontos positivos desse episódio pra mim, foi muito legal ver a volta, a reunião dos bands, alternativas, isso foi muito legal, ver o Chamito com o design clássico do reboot, um do lado do outro, assim, pra mim foi muito massa também, pra quem acompanha o nosso canal sabe que o meu alien favorito é o Chama, principalmente, assim, alguma coisa negativa desse especial foi a pouca quantidade de aliens, né, que os bands alternativas acabam virando, né, o band do Alien Force vira o Cromático Friagem, o band do Supremacia só vira o Amfíbio, e o band do Omniverse só vira o Blocks, assim, tinha muitos aliens que eles podiam explorar, o próprio Alien X, assim, talvez fazer alguma coisa nesse gênero, mas acabaram não fazendo. É, é, bom, enfim, basicamente, resumir ali tudo o que tem de bom e o que tem de ruim nesse episódio, porque eu acho que o que ele faz, ele nos dá muitos fanservices, a gente quer muito ver essas coisas que a gente também tá com saudades, né, de ver um pouco do band do Omniverse, de ver um pouco do band do Alien Force, do Supermacia, e ver histórias novas com eles, eu gostei muito do jeito que eles, eles não tiveram muito espaço de tela pra demonstrar as personalidades, mas eu senti que a cada falinha que cada um dos bands teve, principalmente do Alien Force e do Supermacia que tiveram mais destaque, eu senti que eles tinham, sabe, diferença de personalidade, o Alien Force um pouco mais sério que o Supermacia e os dois um pouco mais sérios que o de Omniverse, sem falar, né, no band clássico lá que é bem mais infantil, eu achei muito bom me conectar de novo com esses personagens, né, eu acho que não tinha como não se emocionar e ficar feliz de ver essa galera reunindo de novo, inclusive o que a gente comentou do Alien X, como que eles não mencionaram uma vez o band do Alien Force do Supermacia e o do Omniverse, não mencionaram uma vez que eles podem virar o Alien X, Supermacia, claro, precisa das chaves, mas o próprio do Alien X, o próprio Omniverse tem o controle sobre o Alien X, dependendo do momento que eles tiraram ele da linha do tempo, então, bom, eles não têm acesso ao Alien X, então, não teve nenhum comentário, eu esperava que tivesse alguma coisa, o que a gente recebeu tá incrível, o Vomax Stealth lá foi uma das melhores coisas, pra mim, o que tocou no meu coração, uma coisa que eu mais me emocionei foi as musiquinhas todas tocando, cada um que aparecia, é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, é uma coisa que a música tocou na cabeça, lembrou de um milhão de coisas ao mesmo tempo e faz a gente se emocionar. É estranho pensar que, tipo, justamente o reboot, eu tava comentando quando a gente assistiu, principalmente do Mutant Rex, do Espírito do Mutant Rex, o Ben, ele vira no reboot, como é fácil de animar, o traço é fácil também, ele vira diversos aliens, ele vira todos os aliens quase no Mutant Rex, ele vira muitos aliens, o Choco Rochoso, o Raph, o Odeno Almosauro, o Quatro Braços, a Raia Jato, o Bala de Canhão, ele vai virando vários, tem muitos aliens que ele pode virar. Ele virou o outro que ele tinha na época ali, e aqueles que ele não tinha, que ele se perdeu, eles estavam, apareciam como figurantes, com exceção do Ultra Humilde e do Gax. O reboot é um negócio que tu consegue botar vários aliens, então eu achei que foi muita preguiça ou alguma coisa do gênero de não querer fazer o design daquele alien, de mais aliens, porque já é um negócio característico do reboot, assim, de tu poder ter acesso a, poder ter várias transformações, o Omnitix, ele descarrega muito mais rápido e carrega muito mais rápido no reboot do que no clássico, né, então isso acontece frequentemente, assim, dele ficar tocando de alien, e eles podiam ter feito isso, podiam ter feito alguma coisa, pelo menos um supreminho, pelo menos o Echo Supremo, pô, meu Deus do céu, custava. Cara, e eu senti aqui, isso é uma coisa de questão da história, 10.000 e 10.000 tinha uma história melhor, eu acho que nesse ponto, é aqui que ele perde também, porque pensando, planejando bem, ele podia ter inventado alguma estratégia pra que o Ben virasse mais aliens, mas que não precisasse, tipo, animar, né, eles muito, ele podia ter uma ceninha estilo final de Omniverse, que ele virava ali um pouquinho cada alien, assim, sabe, não custava, sabe, a história podia servir melhor esse papel, eu acho que eles se perderam um pouco ali, mas, falando de coisa boa, obrigado, do reboot, por nos trazer um final, reunindo-se os bands com musiquinhas e Vomax Estelho, e foi, foi muito bom. É, tirando a conveniência, tirando a, a falta de aliens, o episódio foi muito emocionante, a parte do Vomax, só que mais me tocou, assim, eu disse, eu não acredito que vocês fizeram isso, eu não acredito que vocês fizeram isso, que vocês lembraram no último episódio, que o Vomax, ele encanador, seus desgraçados, né, meu Deus do céu, foi um negócio que realmente me tocou bastante, e fiquei muito feliz com os especiais do reboot, em geral, né, eu gostei bastante, acho que pro nível do reboot, que a gente viu, um filme maravilhoso, especiais de finais de temporada maravilhosos, e muitos episódios, durante, sua trajetória, com qualidade questionável, né, acho que foi um, um bom encerramento pra essa série, se for o encerramento. É, vamos, vamos ver que, talvez seja só uma pausa, né, vamos torcer, porque quanto mais Bendejas, mais a gente mantém, coisa maravilhosa, viva, né, então tá, é isso aí, né, Peewee, acho que a gente só tem a agradecer por essa participação aqui no canal, Cérebro Espacial, não acredito que estamos aqui, não, não dá pra acreditar, isso é, é, é impossível, eu acho, alguém me acorda, e, e é isso, né, Peewee, muito obrigado, a gente vai, vai ter vídeo aí no, no nosso canal Relógio Esquisito, de curiosidades especiais, que vocês puderem conferir lá, e, obrigado. Valeu, pessoal. Então, gente, só falando um pouquinho aqui também, como eu falei pra vocês, e repito, eu não assisti a, não assisti, eu não cheguei a ver esse reboot aí, essa parte aí, eu achei maneiro, embora eu não assisti, mas, pelo pouco que eu vi aqui, parece ser emocionante, mas assim, cara, mano, é contra o Alien X, mano, e esse Alien X aí, ele parece ser o mais brabo de todos, eu fiquei aqui pensando, caraca, tudo bem, apareceu bem, 10 do Omnivésio, do, 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 supremacia, do Força, do Clássico, a Gwen 10, e os caramba, 4, show de bola, maneiro pra caraca, o Nostálgico, que beleza. Eu não assisti, mas se tudo que eles falaram, for isso daí mesmo, que eu acredito que é, né, o tanto que o Cérebro Esfacial falou a mesma coisa, cara, realmente, eles tinham me ter colocado mais Aliens aparecendo, né, inclusive, até uma batalha ali, de repente, contra um Alien X do Ben 10 ali na hora, sei lá, ele invocasse o Ben, tipo, finalmente ele conseguiu controlar ali, aquelas entidades que ficam dentro do Alien X ali, pra poder tomar as decisões, de poder lutar ali na hora, vai ser muito maneiro, cara, se ele conseguisse um dos Ben 10 ali, sei lá, eu não lembro qual agora, de qual parte do Ben 10 que tem o Alien X, pô, eu não sei se é do Força, se é do Força, sei lá, já pensou aí, o Ben 10 ele vai e invoca também o Alien X, aí luta contra o Alien X ali, cara, ia ser muito bravo, agora, eles invocaram outros Aliens ali, que são poderosos, são poderosos pra caraca, mas mano, o Alien X é Alien X, mano, o cara ali, ele podia fazer isso aqui, e acabar com todo mundo ali, sem fazer nenhum esforço, minha opinião, tá, eu acho que, se for isso daí mesmo, eu acho que, mano, sei lá, ficou meio que mal contado, mas, talvez, só que não, sei lá, só assistindo o episódio mesmo, mas pelo pouco que eu conheço de Alien X, né, eu acho que o Alien X ali, ele não teria problema nenhum em acabar com todos os bens ali, entendeu, porque tudo bem, os bens ali, que chegaram, eles chegaram muitos ali, mais velhos e com experiência, pô, show de bola, realmente, chegaram ali mais velhos e com mais experiência, mais poderosos, mas mano, o Alien X é Alien X, cara, sei lá, sei lá, eu acho que ficou meio mal contado essa parte, mas de qualquer forma, né, eu vou também, eu tenho que assistir, eu tenho que assistir pra poder tomar uma opinião melhor, mas eu tenho que concordar, que realmente é bem nostálgico ver, é nostálgico e ao mesmo tempo épico ver vários bens de várias linhas temporais juntos ali interagindo, eu acho bem brabo isso daí mesmo. Eu sinto que a Cartoon fez esses episódios como um teste, primeiro um de Ben 10 mil, pra ver se o público gostaria de ver essa versão de novo, um de Mutante Rex, pra ver se fazer um reboot do Mutante Rex seria rentável, e trazer todos os bens de volta, pra ver se o público ainda valoriza as antigas versões, ou pra trazê-las de volta mesmo, ou pra continuar o reboot no mesmo estilo das antigas. E na final, mesmo se sendo supostamente o final do reboot, cada um dos episódios fica em aberto, cara, Ben 10 mil acaba com ele se tornando um herói de novo, e superando sua depressão, Mutante Rex acaba com o Rex fugindo, sem saber do seu passado, e nem a gente, fica um final super em aberto, e X-Tension acaba com um As Aventuras Continuam. Então é, Ben 10 tá longe de acabar, mas independente disso, eu vou falar de novo algo que eu falei lá no meu Twitter, inclusive me segue lá, arroba matizila 616, eu já tinha falado desse episódio dias antes, então por favor me segue lá, muito bom, adoro conversar com vocês lá. A minha opinião sobre o episódio final, eu simplesmente não tenho palavras, eu não tenho palavras pra descrever a emoção que eu senti assistindo esse especial. Sabe, quando você para de ser um insuportável, que reclama só do traço, e se permite um pouco, ser uma criança de novo, sem julgamento, sem reclamações, você abre seu coração, e entende que agora você é uma pessoa crescida o bastante, pra aproveitar uma coisa tão bem feita, tão pensada pros fãs, com carinho, com tanta essência. Cara, apesar do traço, todo o roteiro, e todas essas ideias, foram estruturadas pros fãs, eles não precisavam fazer isso. Ver o Ben Prime de volta, foi lindo, e eu nunca vou deixar nenhuma chatice, envolvendo o traço, estragar isso. Foi lindo, foi poético, foi emocionante, a história é tão bem estruturada, os Bens tão bem representados, a nostalgia que eu senti, foi de outro mundo, uma emoção de ver o meu herói de infância de volta, todos lutando juntos, em uma batalha realmente épica. Um dos melhores episódios de Ben 10, que eu já vi. Tem peso, tem consequência, tem referência, tem personalidade, tem alma, e é lindo. Obrigado, Men of Action, obrigado, Duncan, obrigado a todos que estão envolvidos nisso. Eu me senti uma criança, de novo, empolgando com Ben 10, de forma inédita. Como quando eu assisti o primeiro episódio de Ben 10, pela primeira vez, como quando eu assisti a estreia de Força Alerigina, quando eu era uma criança, eu senti a queimação no peito de felicidade. E olha, eu me sinto tão bem em saber que eu sou uma criança de novo. Então, por que você aí que está assistindo, não se permite ser uma criança de novo também? Interessante conceito. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Mas eu nem senti o vídeo acabar assim. O vídeo foi tão envolvente, tão legal. Os comentários desses dois que apareceram também, com a participação aí no canal do Cérebro Espacial, foi muito bom também. Gostei. Não ficou um vídeo assim cansativo de ver. Eu achei muito da hora. Geralmente, o conteúdo de Ben 10 é muito bom assim de assistir. Eu acho legal. Porque Ben 10 foi um dos desenhos que eu gostei pra caramba de assistir. Se você me perguntar, ah cara, qual episódio assim? Pô, cara, é muito tempo. Inclusive, eu até cheguei a fazer uma enquete aí que o Ben 10 Força da Língua venceu pra poder assistir com vocês na Twitch. Eu só tô vendo agora onde eu posso baixar os episódios pra poder assistir com vocês. Não se preocupe que isso ainda vai acontecer. Só tô vendo se eu consigo, onde eu consigo. E quando eu conseguir, vou ver um dia específico pra ver um, dois, talvez três episódios junto com vocês. Mas calma, tá? Mas assim, é muito legal. Gostei pra caramba desse vídeo aí. Foi muito bem feito, muito bem explicado. Como sempre o Cérebro Espacial Match, no caso do Cérebro Espacial aí, sempre tem uma boa opinião em relação às coisas que ele fala. Sempre coloca uns pontos, assim, interessantes ali. Incluindo a nossa realidade com aquela animação que a gente assistiu quando eu era mais novo, no meu caso. Eu não era criança quando o Ben 10 lançou pela primeira vez. Eu já era adolescente. Mas, é claro, não adolescente pra quase adulto, mas eu era adolescente e tal. Mas, cara, é realmente muito emocionante. Era bem legal. Enfim, cara, é muito bom. Só espero que vocês tenham curtido aí, tá? Meus pouquíssimos comentários que eu tive nesse vídeo. Eu reconheço. Dessa vez eu não tive como comentar muito. Porque é difícil falar de uma coisa que você não acompanhou. Eu vou tentar acompanhar esse Ben 10 aí também. Talvez eu faça uma... O seu react desse daí. Sei lá. Não sei. Não vou prometer, mas, né? Vai que... Enfim, tá? Vou deixar aí o link dele na descrição. Se vocês quiserem também deixar nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais. Deixe também aí nos comentários que eu vou pegar pra assistir com vocês aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Até a próxima. E valeu! E valeu!